Oi, pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de água. E agora vamos entrar em uma continuação, que é falar sobre pH e tampões. É um assunto que às vezes assusta um pouquinho algumas pessoas, porque envolve um pouquinho de conta, tem um logaritmo, coisa assim. Mas eu queria que vocês dessem uma chance aí para a gente tentar ir devagar, que vocês vão tirar de letra, tá joia? Valeu, obrigado. Essa pergunta inicial, qual é o pH da água? Ela remete à aula passada de água e remete aqui, no caso, à estrutura da água que nós já vimos, a água. Tem a fórmula química H2O, como todos sabem, composta aqui por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Tem diferentes eletronegatividades, o oxigênio e o hidrogênio. Então, existe o aparecimento de cargas parciais positiva no hidrogênio e negativa no oxigênio. E esse aparecimento de cargas parciais, recordando, é que promovem o surgimento das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Sendo que uma molécula de água pode fazer até quatro ligações de hidrogênio com moléculas vizinhas, como nós vimos na aula passada. Agora, qual é o pH da água? O pH da água, eu acho que vocês estão na cabeça já com um número, né? Mas vamos aguardar um pouco para a gente comentar mais sobre esse assunto. Porque, antes de falar o que é o pH da água, nós temos que definir o que é o pH. Então, o pH é uma abreviatura do termo que chama-se potencial hidrogênio eônico. Então, ele seria uma escala numérica que indica a acidez ou a alcalinidade de uma solução aquosa. O quão ácida ou quão alcalina é uma solução aquosa é uma medida que o pH nos proporciona. O pH, normalmente, é definido matematicamente. E ele é definido por essas duas equações, que, na verdade, são a mesma equação. Aqui nós vemos que o pH pode ser definido como menos log da concentração de H⁺. O log aqui é o logaritmo na base 10. Ou nós podemos também descrever o pH como sendo o log do inverso da concentração de H⁺. Ou seja, de 1 sobre concentração de H⁺. A gente sabe que isso é uma propriedade do logaritmo. Quando você inverte o sinal que vem antes do log, você tem que inverter a fração que vem após o numerador e o denominador são invertidos. Por isso que menos log da concentração de H⁺ é igual a log de 1 sobre concentração de H⁺. Essa é uma propriedade do logaritmo. Já que nós estamos falando de logaritmo, eu sei que na primeira aula eu perguntei quem é que tem medo de matemática. Muitos falaram que tem medo. Eu não sei se é exatamente medo do logaritmo. Mas só lembrando, qual é a lógica do logaritmo? Então, aqui eu tenho descrito log em uma base que está sendo chamada base A. Normalmente, no caso do pH, vai ser base 10. Esse log de um número, que a gente vai chamar de logaritmando, que aqui está com o B, é igual a x. O x, esse resultado, é o logaritmo. O que é o logaritmo? É um número ao qual essa base, sendo elevada a esse número, vai dar o resultado o próprio logaritmando, que é o B. Um exemplo matemático, a gente vê o seguinte. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o log de 100 na base 10? Ele é igual a 2. Por que ele é igual a 2? Porque 2 é um número em que o 10, que é a base elevado a ele, 10 elevado ao quadrado, dá 100. Então, o log de 100 na base 10 é 2. Se eu fizer uma outra pergunta, qual é o log de 1 sobre 1.000? 1 sobre 1.000 é 10 a menos 3. Qual é o log de 10 a menos 3? Qual é o número que, se eu elevar o 10 a ele, vai me dar menos 3? E aí, a gente vê que esse resultado... Desculpe, seria qual é o número pelo qual eu elevaria 10 e daria 1 sobre 1.000, ou 10 a menos 3. Então, esse número é o menos 3. 10, que é a base elevada a menos 3, que é o logaritmo, me dá 1 sobre 1.000. Então, essa é mais ou menos a lógica do logaritmo. Quando eu tenho logaritmos na base 10, que são logaritmos expoentes, de potências de 10, é muito fácil a gente chegar ao resultado. Então, a gente sabe que, por exemplo, o log de 10 a terceira é 3. É o próprio expoente. O log de 10 a menos 3 é menos 3. É muito fácil fazer isso. Aqui embaixo, a gente está vendo a propriedade do log, de trocar o sinal do log. Você tem que inverter a fração. Então, o log de 1 sobre 10 a menos 3, se eu trocar aqui o sinal, se eu colocar menos log, eu tenho que inverter, jogar o 10 a menos 3 para cima. Então, log de 1 sobre 10 a menos 3 é a mesma coisa que menos log de 10 a menos 3. Eu inverto a fração. Se eu continuar resolvendo essa conta, eu vou ver o seguinte. 10 a menos 3, log de 10 a menos 3, a gente já viu que seria menos 3. Menos 3. O sinal negativo, que está vindo antes do log, menos com menos, uma multiplicação, dá mais. Então, o resultado final é 3. Então, o logaritmo de... O resultado de menos log de 10 a menos 3 é 3. Mais uma vez, lembrando que a escala de pH é logarítmica, a gente vai mostrar nessa tabela que eu tenho, nessa escala, pHs que vão de 0 até 14, sendo que o pH 7 é considerado um pH neutro. Aqui eu tenho as concentrações de H⁺ que dão origem àquele pH. Quando a concentração de H⁺ é 1 molar, 1 mol por litro, então eu tenho 10 elevado a 0, que é uma concentração... Então, 10 elevado a 0 é 1 molar. 10 a menos 1 molar me dá o pH 1. 10 a menos 2 molar, dou pH 2 e assim por diante, até eu chegar a 10 a menos 14, um pH 14. Todos os valores de pH que são abaixo de 7 são chamados de pHs ácidos e os que são acima de 7 são os pHs básicos ou alcalinos. Isso você já sabe, né? Você já deve ter estudado isso em outras disciplinas. Com certeza, vocês já viram isso. Isso é apenas uma recordação para vocês. Assim como tem o conceito de pH, tem o conceito de pOH. O pOH é o análogo do pH. Só que em relação... Em vez de ser a relação à concentração de H⁺, é a concentração de OH⁻. É muito simples. Eu sei sempre que a soma de pH com pOH sempre tem que dar 14. Então, numa solução que tem pH zero, o pOH dela é 14, porque zero mais 14 dá 14. Se eu tenho uma solução que tem pH 10, o pOH é quanto? 4, né? Porque 10 mais 4 dá 14. Essa figura mostra o pH de alguns fluidos aquosos do dia a dia, que a gente está acostumado a ver, né? O suco gástrico, né? Que está no nosso estômago. Suco de limão, vinagre, coca-cola e etc. Alvejante doméstico, já é mais alcalino. Almoníaco também. Então, em azul é o que está mostrando as soluções mais básicas. e em vermelho as ácidas, né? E está querendo mostrar aqui também, tem uma coca-cola e um cafezinho aqui, porque está mostrando isso. Só para um efeito de comparação. A coca-cola tem pH 3. O café tem pH 5. Ora, são só duas unidades de pH. Parece pouco. Mas, na verdade, como a escala é logarítmica, essas duas unidades de pH têm que ser vistas como não uma coisa pouca, e sim como 100 vezes maior. A concentração de H⁺ na coca-cola é 100 vezes maior do que no café. Quando eu abaixo uma unidade de pH, eu estou multiplicando por 10 a concentração de H⁺. Entendeu? Aqui, como é que a gente mede pH? Na prática, né? Tem diversas maneiras de medir o pH. Uma maneira simples e comum é usando fitas de pH, como essas que estão sendo mostradas aí, que, na verdade, são papéis que estão... Eles contêm... No caso, eu tenho esses papéis. Cada tira é como se fosse essa região aqui, né? Tem quatro quadradinhos, cada uma com um indicador de pH. O indicador de pH é uma substância que muda de cor conforme o pH. Então, o que eu faço? Eu tenho uma solução que eu vou medir o pH. Eu simplesmente insiro essa fita na solução, vejo a cor que é resultante e comparo nessa tabelinha de cores. Aqui está entre 0 e 14. Existe também um aparelho específico para medir o pH, que é chamado de pH-metro. Esse pH-metro contém aqui um eletrodo. E esse eletrodo é inserido dentro da solução onde eu quero medir o pH. E ele me dá... Por exemplo, aqui está mostrando que o pH dessa solução é 7,474. Se você ver, o nível de precisão de casa decimais é muito maior do que o da fita de pH. É um aparelho que exige uma calibração cada vez que você vai fazer a... Antes de fazer a medida, você calibra o aparelho com soluções de pHs conhecidas. Então, agora, vou fazer uma pergunta para vocês. qual é o pH de uma solução de HCl na concentração 10 a menos 2 mol por litro? Uma pergunta. Eu tenho que lembrar o seguinte. O HCl é um ácido forte ou fraco? Forte. Isso quer dizer que ele vai se dissociar completamente. Todo o HCl, quando eu colocar ele na água, ele vai virar H+, mais Cl- completamente. Sendo assim, a concentração de H+, nessa solução, vai ser igual à concentração do HCl. Porque todo ele vai virar H+. Então, vai ser 10 a menos 2 mol por litro. Entenderam? Porque ele é um ácido forte. Então, tendo a concentração de H+, eu só jogo na fórmula pH igual a menos log de 10 elevado a menos 2. E, como a gente viu, o log de 10 a menos 2 é menos 2. Troco o sinal aqui. Então, eu tenho o pH dessa solução sendo o pH 2. Agora, eu quero deixar para vocês um desafio. Qual seria o pH de uma solução de HCl agora na concentração 10 a menos 9 mol por litro? Ou 10 a menos 9 molar? Será que esse pH sendo de uma solução ácida pode formar um pH básico ou alcalino? Pensa um pouquinho nesse assunto e tenta resolver isso e me fala o que vocês encontram. Tá bom? Então, até o próximo encontro, gente!